É, pessoal, bom dia pra cada um de vocês, quer dizer, boa tarde logo, já passamos da meio-dia, já tá comendo aí, botando feijão no bucho, não é feijão não, ah, minto eu, desculpa, não é feijão, eu sei que não é, é uma macarronada, um churrasquinho, eu tô ligado, não, e tu que chegasse da festa ontem, eu tô ligado, vocês pensam, eu não tô ligado, não, mas eu já tô sabendo de tudo, tô por dentro de tudo, tá, então acorda aí, porque tem notícia do esporte, não sei se vai agradar você, é, vamos lá, o esporte joga daqui a pouco contra o Náutico, clássico dos clássicos, nos aflitos, com uma rodada que tá sendo, é, foi atrasada, mas agora o esporte tá cumprindo junto com o Náutico essa rodada. Clássico, o esporte sem treinador, o esporte hoje ainda vai com César Lucena no comando da equipe, em interino César Lucena, e o esporte começou por Lisca, ou melhor, começou por Anderson, depois foi pra Lisca, depois surgiu o Fernando Diniz, não, aí agora surgiu o Claudinho Oliveira, o Claudinho Oliveira era um nome, pra mim, que dentre esses que eu vou citar agora, é o melhor. Já passou pelo esporte, conhece o esporte, em 2018 com um elenco limitado, deixou o esporte na quinta colocação, um técnico de 52 anos que tem realmente uma passagem muito boa agora, vem de uma ótima passagem no Havaí, subindo um elenco que no papel, tá, no papel, era pior do que o esporte de 2022, conseguiu subir, ele vai conseguir subir o esporte, aí é outros 500, mas você trazer na teoria pra na prática ele provar, é muito melhor do que você buscar outros nomes e ficar atirando pra todo lado. Atirando pra todo lado é o Esporte Clube do Recife hoje. Uma informação que chegou agora pela manhã do Wellington Araújo da Rádio Clube, o esporte sondou, tá certo, e já tava na lista do esporte, o nome de Dado Cavalcante, 40 anos, campeão atual da Copa Nordeste com Bahia, que tá no Vitória, rival do Bahia, tá no Vitória da Bahia disputando a Série C. Surgiu, mas os amigos, outras informações com o Pedro Maranhão, o Bastidores do Esporte, já disse que esse nome do Dado Cavalcante estava na lista, mas que não tá mais, tá? Ficou só na lista mesmo, o esporte não negocia com o técnico. E o Wellington Araújo deu essa informação e deu outra agora, que eu achei um absurdo, um absurdo total, tá? Eu tô trazendo que não é informação minha, é a informação de um profissional respeitado, que tem crédito, que é o Wellington Araújo, e que ele disse, ó, o esporte tá atendendo pra todo lado, o esporte foi atrás de Gilmar Dalpozo de ontem pra hoje. Técnico de 52 anos, já é goleiro, atualmente tá no Joinville, chegou em janeiro desse ano, Joinville que é a Série C. Tem que parar pra analisar isso, porque tá uma vergonha o esporte contratar com todo respeito a profissional, mas Gilmar Dalpozo, gente, não é nem de se sondar, nem de se colocar na lista o nome desse, é melhor deixar César pra trazer Gilmar Dalpozo. E entre outros técnicos com essa performance e com esse calão, não dá pra trazer, não dá pra trazer. Eu tô falando isso respeitando o profissional, mas olhando o futuro do esporte, não cabe no momento Gilmar Dalpozo entre outros. Cláudio Oliveira se mostrou empolgado de assumir o esporte, porque não dá andagem, não dá andamento às conversas. O esporte vai anunciar o seu treinador após o clássico, não sabe se hoje, ou amanhã, domingo, ou até segunda-feira, ou Natal, né, ou Natal, ano novo, o Tadjelaco morando, o técnico chega aqui e abre um champanhe, só se for. Porque tá complicado, viu? Tá complicado pro esporte arrumar o treinador e ir, teve plano A, plano B foi colado na Oliveira, agora tá aí pro plano F, que é do Gilmar Dalpozo. Só se for, o esporte consultou a situação do Gilmar Dalpozo. Não vai passar disso, eu acho que eles não são nem doidos de contratar. Desculpa, mas é a minha opinião. Eu acho que eles não são nem doidos de contratar Gilmar Dalpozo pro esporte. Porque sabe que primeiro, a rejeição da torcida ia ser pior do que tudo. Eles iam sair porque a torcida ia fazer protesto, mesmo ia fazer medo, porque ninguém merece sem nada do pessoal. Gilmar Dalpozo não cabe no esporte porque o esporte é maior do que muitos nomes por aí, tá? Então isso tem que ser analisado. Mas você sondar um técnico que não tem trabalhos bons na Série B, pra trazer pro esporte que o esporte tem o intuito de subir pra Série B, isso é um escárnio. Pra mim, isso é uma vergonha. Uma vergonha. O esporte não consegue contratar um treinador. Ah, Nicola, mas tá desprestigiado. Tudo certo, mas vai atrás, tenta, conversa. Lista não deu não, Anderson não deu não, Cláudio Oliveira, é tu. Até isso, é isso, é isso. Consegue, consegue sim. Consegue sim. Tá? Informação de Vinícius Calado. Foi Cláudio Oliveira, você mostrou bem entusiasmado, bem contente com a procura do esporte. Por que não anda? Por que não anda? Aí fica consultando Gilmar Dalpozo, entre outros. Vocês podem dizer, ah não, Nicola, mas pode ser mentira. Pode. Mas só devia o nome desse, a tona. Onde é fumaça a fogo, cara? Anda fumaça a fogo. Então, ó, o esporte hoje já já joga. Deve ir modificado um pouco, pelo menos, né? Rodrigão ainda é dúvida. William Oliveira ainda é dúvida também. Blas Cáceres é dúvida. William Oliveira, eu acho que não joga. Rodrigão é dúvida, mas Blas pode jogar. Outro que não joga também, tá? O meu campo do esporte hoje vai ser Ronaldo, Ítale e Pedro Navesse. Acho que vai ser muito aí parecido com o jogo do Salgueiro. Sem muitas mudanças, porque o esporte vem de uma base, né? O ataque deve ser Luciano no Juba. Se o Rodrigão jogar, se o Rodrigão não jogar, é o Javier Parraguês, ou Javier Parraguês, como vocês quiserem, o Búfalo. E do outro lado, o Jaderson, tá? Ou ele pode mudar e colocar o Paulinho, o Cristiano, não sei o que ele vai fazer, o César Lucena, mas eu tô... Desanima, tá? Desanima, desanima, desanima. Vê que o esporte tá andando a passos lentos e... Regredindo. A cada dia, ó. O esporte não dá passos pra frente. O esporte dá passos pra trás. O esporte regride a cada dia. Então isso é muito, 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 muito difícil. Muito complicado pro teu torcedor, esporte. Pro teu maior patrimônio. Mas é isso, gente. Tô atrás de informações também. A qualquer momento a gente volta aqui também. Então fique ligado, tá? Te inscreve no canal, comenta bastante, aciona o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo como esse, porque tu sabe, né? Tá em casa, curtindo, na televisão, daqui a pouco, pá, notícia do esporte, Nicolás Lima. Então, você já vai chegar a notificação. Tu vai ver assim, o WhatsApp é... É não, é Nicolás Lima. Mandando o vídeo, subindo o vídeo pra tu saber das informações, tá bom? Ó, beijo pra cada um de vocês, um cheiro no coração. Ótimo final de semana, que Deus possa abençoar cada um de uma forma e de um jeito espetacular. Voltamos mais tarde com mais informações. Fica ligado, macho. Pelo amor de Deus, viu? Cheiro pra vocês. Tchau, tchau.